Triste madrugada foi agora Que eu perdi meu violão Eu fiz serenada pra ela E me contei uma linda missão Madrugada, triste madrugada foi agora Que eu perdi meu violão Eu fiz serenada pra ela E me contei uma linda canção Uma canção De um paracaem sem arma Que saia o coração dizendo assim Abre a janela, abre a janela Eu só me desobro uma cor para mim Abre a janela, abre a janela Eu só me desobro uma cor para mim E cantava sim Alayal, alayal, alayal Alayal, alayal Alayal, alayal, alayal O importante é ser preferido E ter carnaval pra gente sambar O importante é ser preferido E ter carnaval pra gente sambar Eu quis ser tristeza Descresar Por favor vai embora Minha alma que chora Me sabendo ouvir Eu tenho minha coração Sua corandinha Ai, é demais o meu pedaço Quero contar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quero de novo cantar Quero de novo Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.